Olá maltenha sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo desta vez rapaziada como vocês também poderiam trazer aqui a mais um vídeo de rumores de saída e de entrada para a porta do Benfica vá te envidei um pequeno problema aí que vá te envidei muitos problemas aí no Benfica que estão a deixar escapar grandes jogadores como por exemplo Agustin GA está a caminho do Palmeiras do que eu acho que ouvir os Benficaixas era uma excelente opção mas pronto é a vida sobreviver que eu quero assim vá vai ter assim mas aqui rapaziada portanto trago-vos aqui as notícias mais fresquinhas da última da hora portanto não esqueçam-se já de vocês querem apoiar o canal deixa o like subscreta-me compartilhamento ao máximo do vídeo e se vocês curtiram imenso do vídeo e também do canal portanto essa parte é também não esqueça de passar nos links estão na descrição do meu Instagram do meu canal secundário e do meu Twitter que lá e posto vários cuidados sobre o Benfica portanto é isso temos aqui três rumores de entrada três rumores de saída portanto bora lá já que não sei com as notícias quentes de ano que apareceu na Argentina de 18 anos foi apontado como possível reforço o PSV da Eindhovenal da Holanda de algumas fontes dizem que vai ser por empréstimo e outras dizem que o PSV quer um empréstimo com opção de compra se fosse o Benfica não aceitaria essa negociação porque o que nós foda-se nós compramos hoje em louca para esse ano e por outro milhões gosto da minha opinião de desapropriar este talento crack Argentina apenas 8 anos alguma coisa que não entendo que a Roger Smith acha que está muito verdadeiro mas a minha opinião primeiro antes de queremos emprestar assim alguém temos que ver se eles estão preparados ou não ou se eles vão evoluir como os produtos Ok por exemplo a a a jogadores que no início não como se não 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 estou em forma depois com quatro com três ou quatro cinco jogos mas a ganhar forma como seja muitíssimo vai muito mais a que quer os produtos tanto o voo de uma carta de 10 milhões de euros que são a principal este extremo direito e posição secundária extremo esquerdo eu acho que esta a esta negociação deveria acontecer sem mais empréstimo ou sobre porquê queremos algum jogador que empresta a Liga Portuguesa para estar mais atento Arturo Cabral está na porta da cidade do Benfica tem havido vários rumores inclusive o voo do Paranense o voo do Palmeiras o voo do Cruzeiro que infelizmente desistiu a contratação do Brasileiro de 25 anos que apontado ao Fenerbahçe do Jean Marinho que o voo do mercado de 14 milhões desceu de 2 milhões porque o voo do mercado dele antes era de 6 milhões o voo do aceitável clube fica só aceita negociar entre os 15 e 20 milhões eu acho a minha opinião e isto aqui vai ser muito complicado porque eu tenho a certeza que não deve haver nenhuma equipa que aceita dar 15 milhões de euros quanto mais não quero que seja uma equipa que queira dar tipo por exemplo mais de 12 milhões pelo orto Cabral porque vai ser um outro Cabral desceu muito esta temporada desceu muito mas pronto eu acho que continua a ser um grande jogador só que ele não se enquadra muito bem e a 100% no estilo de jogo do Benfica portanto acho que ele é melhor sair e que venha um jogador mais adequado à estática e da forma como o Roger realmente quer jogar Henrique Araujo tem um interessado na liga portuguesa chamado Casa Pia um voo do mercado de 2 milhões e meio de euros Casa Pia tem interessado na contratação de Henrique Araujo por empréstimo por uma temporada e na minha opinião faria muito bem porque eu não estou a ver o Casa Pia com um grande avançado portanto acho que seria uma excelente opção Henrique Araujo que desceu muito nos três anos nem tem tido não tem estado em forma também vamos lá ver como é a situação psicológica do primeiro jogador deve ter apontos alguma coisa alguma coisa pessoal alguma coisa assim pouco que o jogador desceu tão de forma porque eu me lembro que na altura que ele começou a demonstrar quando começou aos primeiros passos na equipa A e também na equipa B começou a se mostrar muito bem depois a forma dele foi foi uma decadência de futebol pode ser que deste empréstimo vai dar resultado e que pronto se o Benfica quer vender ele Alias Gomes brasileiro de 19 anos que tem atuado no Palmeiras sobre 23 tem explodido imenso na equipa brasileira conta com o Manchester United Juventus Manchester City também e Barcelona e também o Benfica interessados no jogador com um voo de mercado de um milhão de euros viu uma notícia que o Manchester United está muito interessado neste minuto acaba de dar a saída do jogador Antônio Martial que vai ser parte livre uma posição principal conta de lança e pessoas com áreas extremo direito segundo avançado eu nunca vi nenhum lance deste jogador mas pela equipe que eu sou ele é muito muito bom e poderá ser mais um dos próximos craques que poderá ser da Academia do Palmeiras acho que nunca teve a ser uma oportunidade na equipa A esteve em poucos minutos portanto acho que pode ser um grande jogador sim não digo pode poderá ser uma aposta esta época e sim daqui a dois ou três anos tanto tipo isso que o Benfica vai estar a observar ele a evolução dele caso o Benfica quiser mesmo tipo apostar nele e ver que as características dele são muito boas ajudam e e e se encaixam nestas táticas do Roger Smith no jogo implementado do Roger Smith só basta é apostar neste jovem Adrian Troffert francês de 23 anos que pertence aos Reinos que é apontado como possível reforço do Benfica mas o voo de mercado é impensável dos últimos dias equipas como Aston Villa, Chelsea, Manchester United, Penso estou muito interessado neste jovem francês que o Benfica também está interessado como posição principal lateral esquerdo e posição escondárias no meio direito portanto é um lateral que só com o voo de mercado já é praticamente impensável portanto acho que é um jogador que deve ter muitíssima qualidade porque o voo de mercado é desta disparagem e acho que pôs valores em pensão para o Benfica que dá tipo mais de 15 milhões por um lateral esquerdo Brandy Loco que por acaso é oferecedor do Benfica mas o Stand Barrest quer um voo de um voo de um voo de máximo e mínimo de 30 milhões por listo lateral que eu acho que é extremamente caro é um lateral muito novo muito 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 novo e o resto só aceita uma coisa entre 20 a 30 milhões que é um valor impensável que eu nunca gostou mais de 15 milhões por um lateral com bolsa escondárias meio direito portanto eu nunca vi um lance disto de Brandy Loco só sei que foi oferecido ao Benfica e naturalmente recrigeitado porque é um valor muito muito alto que vão poder fazer uma coisa que eu tenho estes e os rumores a espécie no que eu estou de repente a que eu vou deixar que eu não se inscrevi no canal até agora o sininho para vocês não perderem mais nenhum vídeo é que é rapaziada vocês adorarem o minso deste vídeo compartilhem ao máximo o vídeo e o canal para amigos que vocês conhecem que são Benfica e X esportes portanto é isso rapaz estamos quase a chegar aos 1.000 inscritos faltam 6 subscritores portanto deixem essa ajudinha aí na descrição e compartilhem e portanto é isso aqui é rapaziada passo o link na descrição do meu Instagram do meu Twitter do meu danão celular portanto é isso rapaziada até a próxima oi